Oi pessoal que nos acompanha, hoje vou mostrar aqui para vocês uma pistola de Airsoft, a Taos PT 24-7, é uma réplica, ela é muito bonita, vou falar um pouquinho das características e as técnicas dela, ela vem com um pegador de borracha, um grip em borracha, ela tem cano interno em metal, ela tem uma velocidade de 90 metros por segundo com esferas de 0,12 gramas, podendo alcançar até 40 metros, o magazine dela cabe 25 bebês e ela pesa apenas 578 gramas, ela é feita pela KWC, vou retirar daqui de tempo, hoje ela é uma das pistolas mais vendidas de Airsoft Spring que nós temos, vem aqui um manual de garantia e um manual do usuário para as pistolas da mola, ela é importada pela ActionX e tem garantia, qualidade garantia. Como vocês podem ver, ela vem com um magazine extra de 25 bebês e esferas plásticas de 20 e junto com ela vem também outro magazine. A empunhadura dela, o grip pistol dela é emborrachado, muito gostoso de pegar, deste lado vem escrito Forja Taos SA PT 24-7, calibre 9mm, feito pela KWC em Taiwan. Deste outro lado, escrito Taurus, emblema da Taurus, este lado também tem emblema da Taurus, até o magazine tem emblema da Taurus e fala que é PT 24-7. Vem com trilho inferior de 20mm para você colocar uma lanterna, a alça de mira tem os pontos brancos e também a máxima e o ponto branco também para facilitar a visada. Trava de segurança fica deste lado aqui, Free que é para baixo, Safety que é para cima, ela tem uma vantagem muito boa, esse pistol que eu gostei. Quando você, ah não é ela, ela para aberta, aqui ó, ela para aberta, você solta, ela fecha. Olha aqui, para uma aberta, né? No caso, vamos jogar ela em Free, já está em Free, eventual disparo. É uma das pistolas mais vendidas que a gente tem e ela é uma pistola muito bonita mesmo, não tenho queixa dela não, assim, tem que falar assim ó, muito bem feita, muito bem acabada, o magazine dela não é metal, o magazine é ABS, mas passa como se fosse ABS tranquilamente, você olha assim, você não para que é ABS e é muito bem feita essa pistola aqui de Airsoft, tá? É isso aí pessoal, espero que tenha gostado, muito obrigado, até a próxima! E aí